Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma divisão! 2020 dividido por 23. Quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 2020 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 23 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 23 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é 23. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 23. Tudo bem, eu também não sei. Mas nós sabemos que 0 vezes 23 é 0, porque é nem 1 vezes 23. Agora, 1 vezes 23 é igual a 23, porque é só 1 vezes 23. 2 vezes 23 é o resultado de 23 mais 23. Então, dá 46. Eu tenho certeza que essa conta você consegue fazer com cálculo mental. Agora, 46 mais 23 dá 69 e esse é o resultado de 3 vezes 23. 4 vezes 23, a gente pode calcular com cálculo mental assim. 4 vezes 20 é 80, 4 vezes 3 é 12. 80 mais 12 dá 92. 4 vezes 23 é 92. 5 vezes 23, professor. 5 vezes 20 é 100. 5 vezes 3 é 15. Então, o resultado é 115. Nossa, professor, como é fácil. Então, faça você também. 6 vezes 23. 6 vezes 20 é 120. 6 vezes 3 é 18. 120 mais 18 é igual a 138. 7 vezes 23. 7 vezes 20 é 140. 7 vezes 3 é 21. 140 mais 21 dá 161. 8 vezes 23. 8 vezes 20 é 160. 8 vezes 3 é 24. 160 mais 24 dá 184. 9 vezes 23. 9 vezes 20 é 180. 9 vezes 3 é 27. 180 mais 27 dá 207. E este é o resultado de 9 vezes 23. Agora que a gente tem um controle sobre a tabuada de multiplicar do divisor, fica muito fácil fazer a divisão. Vamos começar. A gente começa olhando para este primeiro algarismo. Como 2 é menor que 23, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 20. Como 20 é menor que 23, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 202. Como ele é maior que 23, já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 202 sem passar? Olhando para a tabuada, você vê que 9 vezes 23 passa, porque dá 207. Então, neste caso, o número procurado é o 8. 8 vezes 23 é apenas 184. Eu vou escrever 8 bem aqui. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 8 vezes 23 dá 184. Eu escrevi bem aqui, agora é só realizar uma subtração. Eu vou fazer essa subtração completando o menor número até obter o maior número. 184 coloca mais 6, você chega em 190. 190 coloca mais 10, você chega em 200. Coloca mais 2, chega em 202. Então, a gente adicionou mais 6, mais 10 e mais 2. No total, 18. Eu estou dizendo que 202 menos 184 é 18. Até porque 184 mais 18 dá 202. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este zero aqui, no caso. Forma-se, então, 180. E a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 180 sem passar? Consultando a tabuada, veja que 8 vezes 23 passa, porque dá 184. Então, neste caso, o número procurado é o 7. 7 vezes 23 é apenas 161. Eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 23 é 161. Aqui está. Então, eu faço uma subtração. 180 menos 161. Quanto que dá? Mais uma vez, eu vou fazer completando o menor número até obter o maior número. 161. Coloca mais 9, você chega em 170. 170 coloca mais 10, você chega em 180. Então, a gente colocou mais 9 e mais 10. No total, 19. 180 menos 161 é igual a 19. Até porque, 161 mais 19 dá 180. Após uma subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis para baixar. Isso significa que na divisão de 2020 por 23, o quociente inteiro é 87 e o resto é 19. Por exemplo, se você quiser dividir 2020 livros igualmente entre 23 escolas, cada escola recebe 87 livros e há uma sobra de 19 livros, pois 19 livros não podem ser divididos igualmente entre 23 escolas. Se você multiplicar 23 vezes 87, pegar o resultado e adicionar a ele 19, você deve obter justamente 2020. Sempre é assim, multiplicando o divisor e o quociente, pegando o produto e adicionando a ele o valor do resto, você deve encontrar o dividendo. Se você não encontrar, tem algo errado na sua divisão. Professor, mas e se eu quiser continuar a divisão? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Assim, você fica com 190 e faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 190 sem passar? Consultando a tabuada, você vê que 8 vezes 23 dá 184. Esse é o resultado que chega mais perto de 190 sem passar. Então, o próximo algarismo do quociente é, mais uma vez, o 8. 8 vezes 23 dá 184. Eu escrevi bem aqui e agora é só realizar uma subtração. 190 menos 184 dá 6, até porque 184 mais 6 dá 190. Após uma subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero. Formou-se, então, 60 e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 23 dá pertinho de 60 sem passar? Olhando para a tabuada, você vê que 3 vezes 23 passa. Então, a gente vai ficar com 2. 2 vezes 23 é apenas 46. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 23 é 46. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 60 menos 46, quanto que dá? Vou fazer completando. 46, coloca mais 4, você chega em 50. 50, coloca mais 10, você chega em 60. Então, a gente coloca mais 4 e mais 10, a gente está adicionando 14. A gente pode dizer que 60 menos 46 dá 14. Até porque 46 mais 14 dá 60. Eu poderia continuar com a divisão, mas eu vou preferir parar por aqui. A gente pode até dizer que 87,82 é um quociente aproximado na divisão de 2020 por 23. Vamos anotar. 2020 dividido por 23 é aproximadamente 87,82. Por exemplo, se você quisesse dividir R$ 2.020 igualmente entre 23 pessoas, cada pessoa receberia R$ 87,82 e haveria uma sobra de R$ 0,14. R$ 0,14 não podem ser divididos igualmente entre 23 pessoas no nosso sistema monetário. Como sempre, esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, determine o quociente exato na divisão de 106 por 25. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho